Foi confirmado hoje que o corpo encontrado na última sexta-feira é do italiano Carmelo Mário Calabrese. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o delegado Jeffrey Furtado, o delegado. Então hoje foi possível essa confirmação. Boa noite. Boa noite. Ontem, conhecidos do Carmelo Mário Calabrese, o italiano, que residia ali na segunda travessa das Tabocas, lá no bairro das Messias, Passo do Miá, observaram que ele havia desaparecido e que uma pessoa que parece que fazia algum trabalho de limpeza lá na residência, ao adentrá-la, observou uma grande quantidade de sangue no local e a residência toda remexida. O consulado italiano já entrou em contato? Já entrou em contato. A polícia italiana foi acionada pelos familiares da vítima e esta entrou em contato com o consulado italiano lá em Recife. E lá eles já entraram em contato aqui e já está sendo feito esse intercâmbio pra que, mais precisamente na questão do corpo da vítima, as providências já estão sendo tomadas. Obrigado, delegado. Pelas informações, Hugo Viegas para o Jornal da Difusora.